Eu sou caipira do mato A essência entranhada da flor no nariz Chábel de palha e botina Luta matotina que lhe faz feliz Não sou homem de bravata Meu rancho de tábua e eu mesmo é quem fiz O galo canto eu levanto Sempre me encanto com acerração Também contemplo as rolinhas Que pousam e caminham lá no mangueirão Os canarinhos cantando E o sanhaço bicando a polpa do mamão Joga o milho pra as galinhas E o sol surta as rolinhas E o ervalho no chão Sinto uma satisfação Quando a criação termino de tratar Volto pro rancho e a mulher Me serve um café com bolo de fubá Faço um cigarro de palha E vou abatar outro e enfrentar Passo e levo da mina Uma pura e cristalina Água pra tomar Bem lá no alto da serra No ventre da terra Semeio a semente Rego com muito suor Com fé e amor Eu espero paciente Eu sentei o do pão Nasce vindo O botão pra dar fruto pra gente E a tarde eu volto a palhoça Quando o sol na doça Se vai no poente E o banho no liberão Depois tome um pingão Na hora do cantar Sinto em manto lá fora E ali ficou horas a virar O céu com suas centenas E venha as estrenas Mudar de lugar Feijo da lua Seu mundo me corra Da lua me postura virar Este meu reino encantado É abençoado por nosso senhor Graças a mãe natureza A quartura na mesa Tenho lavrador Eu sou um caboclo rude Mas tenho saúde A paz e o amor Se existe a felicidade Nasceu na verdade No interior Se existe a felicidade Nasceu na verdade No interior O céu com suas centenas O céu com suas centenas O céu com suas centenas